Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês perfumes importados e bem docinhos, perfeitos pros dias frios que acabaram de chegar. É óbvio que o número 1 é o Pink Sugar, é um perfume importado super desejado, que gente, já saiu de linha algumas vezes, voltou. Eu não sei bem se saiu de linha, mas saiu do estoque de todas as lojas, demorou muito pra voltar. Hoje vocês conseguem no melhor preço lá no site 2M importados. Não conheço outros sites que façam no preço melhor o Pink Sugar Original. Ele vem nessa caixinha, mas o frasco é assim. Gente, o meu líquido tá super amareladinho, né? Mas eu tenho vários aqui na coleção. Alguns tem o líquido transparente, isso não muda em nada a fixação, projeção da fragrância e nem mesmo a fragrância. Apenas a cor do perfume alterou porque tem baunilha nas notas. Normalmente perfumes com baunilha, seja ele qual for, de qualquer marca, nacional, importado, geralmente tem a tendência a amarelar. Não é uma regra, pode ser que amarele, pode ser que não amarele. Mas também não muda em nada na fragrância nem na fixação e projeção. Apenas a cor do perfume que muda. Eu gosto dele tanto amarelinho quanto transparente. Que bom que eu tenho dos dois. Mas em breve é bem capaz do meu que tá transparente amarelar com o tempo. Enfim, vamos falar dessa fragrância? Todo mundo já conhece. Não, tem muitos seguidores novos, então vale a pena falar de novo dele. Gente, esse perfume é bem docinho. Dificilmente uma pessoa que não gosta de perfume doce vai gostar. É pra quem gosta de pipoca caramelizada, algodão doce. Você gosta do Egeo Dolce do Boticário? Não tô falando que é igual porque não é. Porque é muito melhor. Mas segue essa mesma vibe melada, caramelizada, sensação de corpo aquecido. Não tem uma só vez que eu uso esse perfume e meu esposo não elogia. Eu trabalhava num lugar que era cheio de homens, gente, lá na Unimed. O setor quase todo era de homens. E eles amavam essa fragrância, corriam atrás de mim pra eu contar qual era. Porque eles queriam comprar pras esposas, namoradas, enfim. Era uma loucura, esse perfume chama muita atenção, causa um grande impacto. E no frio ele é sensacional. Eu usava no calor também. Coragem! Mesmo assim recebia elogio, tá? Fixação desse perfume na minha pele? 24 horas, se não lavar não sai. Pelo menos comigo é assim e eu amo. Muita gente falando que comprou em outros lugares, veio falsificado. Eu nunca vi um Pink Sugar falsificado. Talvez porque eu só compro mesmo em sites confiáveis. Hoje eu indico sem dúvidas o site 2M Importados. Parcela sem juros no cartão, tem desconto com o meu cupom LumaVip. Tem desconto no Pix e, gente, não tem como vir falsificado. Lá é original mesmo. Vou mostrar esse aqui pra vocês, ó. Olha o líquido desse. Tá transparente, tá vendo? Mas tem exatamente o mesmo cheiro do outro. Tem a mesma fixação e projeção na minha pele. Super transparente. Com o tempo é capaz de ficar amarelado. Ou não, mas ele é lindo também, assim, transparente, né, gente? Acho que seria mais lindo ainda se o líquido fosse cor de rosa. Quem sabe um dia. Ó, mas o borrifador é rosa. Meow da Kitty Perry também foi feito pra dias frios. Ao invés dele ser super caramelizado, ele é um doce mais aveludado. Ele é um doce que me lembra marshmallow. Vocês já viram vendendo na internet um pote de marshmallow cremoso? Não é aquele marshmallow fino, não. É no pote que você come de colher. Morro de vontade de comprar. É importado caro. Ainda vou ter aquele marshmallow aqui em casa, gente. Enfim. É... Parece que eu sinto essa textura nele quando eu passo na minha pele. Parece que eu tô passando esse marshmallow pela minha pele, sabe? É uma delícia da sensação de pele aquecida. Eu sinto um toque de coco nele que traz ainda mais cremosidade. Não acho uma bomba diferente do Pink Sugar. Ele é mais suave, mas ele exala. Até porque perfume que exala não dura aqui na minha coleção, não. Eu acabo desapegando. Esse aqui é suave, mas dá pra sentir aquele cheirinho bem delicado, bem gostoso. Quentinho na nossa pele. Ele é sensacional e é lindo, né, gente? Eu sou apaixonada nessa fragrância. É uma fragrância mega docinha angelical. Sou apaixonada. Ah, pra quem não conhece, bora mostrar aqui, ó. Você tira a cabeça do gatinho e aí vem o borrifador. Que é lindo também, porque é um rosê muito fofinho. Colocou aqui de volta, a tampa não cai, ó. E é muito lindo e cheiroso, perfeito pra dias frios. Esse aqui de 100ml, também vocês encontram no site do Exame Importados. Não dá pra falar de perfume docinho e não falar desse aqui, Yes I Am Pink First. Gente, eu amo o Yes I Am tradicional, vocês sabem, mas esse Pink First, ultimamente, assim, ganhou meu coração. Porque ele puxa pra um cheiro doce que lembra bala, mas também lembra boneca nova, lembra cheiro de patricinha. Eu já fiz vários vídeos com perfumes com cheiro de patricinha, mas hoje, se eu fosse escolher um único perfume com cheiro de menina mimadinha, princesinha, que gosta de tudo rosinha, eu escolheria o Yes I Am Pink First. Eu acho que toda menina mimadinha, princesinha, patricinha, deveria ter na coleção. Porque é a cara delas, o cheirinho também. Amo, gente. Nem sou mimada, mas me identifico com a fragrância. Tem uma framboesa gostosa, sabe? Parece que eu sinto frutas vermelhas. Ai, que cheiro sensacional. Muito bom. Quem gosta da vibe bala, iogurte e boneca nova, vai gostar dele. Esqueci de falar. Fixa, projeta, deixa um longo rastro. É sensacional. Outro perfume é esse aqui, Animal Sexy. Que cheiro é esse, gente? Toma conta do ambiente. Ele é um perfume doce, mas eu sinto um frutado nele mais evidente do que um doce, sabe? Porque vocês sabem que eu tenho também. Vou até mostrar pra vocês. O Animal Love. O Animal Love, que é esse aqui, parece muito com pink sugar com um toque floralzinho de fundo. O Animal Sexy, não. O Animal Sexy, na minha opinião, lembra uma geleia de alguma fruta bem caramelizada, sabe? Que delícia, gente. Projeta pra caramba. Fixa muito e, aos poucos, ele vai ficando meio aveludado, meio cremoso na minha pele. Cremosidade essa que eu não sinto no início do perfume. Sinto só na evolução. Mas vai ficando ainda mais delicioso, aconchegante. E o docinho permanece do início ao fim. Ah, e custa baratinho no site do Exame Importados, que é super importante, né? O preço. E eu não poderia deixar de citar esse perfume aqui, gente. Ontem usei esse perfume. Vocês sabem que eu sou apaixonada. Quem é seguidor raiz, tá aqui já desde o início do canal, sabe que eu sou apaixonada no Her Golden Secret do Antônio Bandeiras. Não sou muito fã de Antônio Bandeiras, mas esse aqui, meu amor, trocaria muito importado caro por ele. Se alguém quisesse algum importado meu e eu não tivesse o Her Golden Secret, eu trocaria com certeza. No frasco antigo, ele era assim. Que eu achava bem lindo. Mas hoje ele é assim, ficou mais lindo ainda. Ontem eu usei esse perfume, gente, sério. Meu esposo, ele elogiou mais de cinco vezes. Quando eu entrei no carro, ele já falou, nossa amor, esse perfume é bom, hein? Tá, passou um tempo, ele falou de novo. Amor, esse perfume é qual? Que aí eu fico falando o nome pra ele, mas esse aqui eu sabia que ele não ia se lembrar. Porque desde quando eu comprei esse aqui, eu parei de usar quando ele chegou na metade. Que eu fiquei com dó dele acabar. Então agora que eu tenho o outro, e é idêntico, a mesma fragrância, tá gente? Só mudou o frasco mesmo. Agora eu tô usando. Eu usei esse aqui, não usei o antigo não. Porque o antigo meio que virou raridade, né? Então eu tô usando esse aqui. E aí ele perguntou de novo. Aí eu falei, é um do Antônio Bandeiras. Gente, quando a gente chegou, a gente foi na igreja, a gente foi depois. Ah, eu filmei pra vocês o vlog, depois vai pro ar. Enfim, a gente foi na igreja, depois a gente foi na praça, a gente foi em um monte de lugar. Aí ele ficava, nossa amor, esse perfume é Zalem, caramba. Só dá pra sentir seu cheiro. E elogiando. Gente, ele gostou muito, muito, muito. E eu fiquei muito feliz. Porque é uma fragrância que eu amo. Eu sinto frutas caramelizadas. E assim, ele é doce, ao mesmo tempo ele é azedinho. Ele é muito sensual. Parece que eu sinto nele um primo do Armani Cold. Só que mais usável. Não que ele projete menos, que ele projete até muito, hein. Quando eu cheguei em casa, a Eder continuou elogiando o perfume. Gente, inclusive eu vou até subir com esse perfume pra ele ver qual é. Porque ele ficou assim, fascinado. Gente, ele achou super sedutor. Ele achou até que eu passei, tipo, nessa intenção de ficar numa vibe sedutora. Mas não, até porque eu passei pra ir pra missa. Por mais que a gente fosse passear depois da missa, eu não acho legal passar um cheiro sedutor pra ir pra igreja. Mas, ele achou super sensual. E assim, amou, elogiou muito. Eu acho que poucos perfumes da minha coleção, meu esposo elogiou tanto como esse aqui. Eu acho que virou o mais elogiado. Porque ele passou o dia elogiando e comentando do meu perfume. O quanto meu perfume projetava, o quanto meu perfume era gostoso. E assim, eu fiquei muito feliz. Porque às vezes ele comenta que o perfume tá projetando, mas ele fala, ai amor, tá me enjoando. Nossa, acho que tinha que passar um pouquinho menos. E esse aqui não. Só elogio, sem parar. Gente, que cheiro é esse? Sensacional. Também é docinho. Frutinhas caramelizadas, bem docinhas. E baratíssimo lá no site do Exame Importados. Inclusive, acho que eu vou comprar mais alguns pra mim. Porque ele é muito bom. E o meu é de 50ml, se eu não me engano. É, 50ml. Ou de toilet. Mas, gente, é forte pra caramba, tá? Que delícia, mas não enjoa. Ai, que delícia. Muito maravilhoso. Não poderia deixar de aparecer nesse vídeo. Então, é isso, gente. Esses são os perfumes docinhos que eu indico pra vocês usarem nesse frio que acabou de chegar. São muito bons. São baratinhos e importados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscreve no canal. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.